Música Olá amigos, estamos aqui com o Reinaldo Colucci, favorito e grande campeão da prova. Vai contar para a gente mais uma vez como é que foi participar dessa grande prova em Santos, percurso difícil, muito calor. Como é que foi, Colucci? Puxa, estou muito feliz de vencer pela quinta vez seguida aqui em Santos. Já foi um recorde de vitórias consecutivas, ninguém conseguiu fazer isso, pelo menos no masculino não. Mas falando especificamente desse ano, acho que das cinco vitórias foi o ano que fisicamente eu mais sofri. Estava muito úmido, estava muito úmido ainda, então no ciclismo deu aquela sensação de moleza, de fraqueza, a gente não conseguia encaixar um ritmo forte, todos os atletas tentavam forçar, mas forçavam cinco minutinhos, o ritmo já caía. Aí consequentemente o ciclismo foi se tornando cada vez mais lento e não foi um pedal rápido, mas difícil por causa das condições da umidade e do calor. No começo da corrida a gente saiu em cinco atletas juntos, eu, o Marquinhos Vinícius, o Fábio Carvalho, o Henrique Siqueiro e o Igor Amorelli, e eu já consegui sair num ritmo melhor que eles. Fui aos poucos abrindo, no quilômetro 3, quando é o primeiro retorno, eu já estava em torno de 100 metros na frente do Fábio, que era o segundo colocado, e aí foi só uma questão de realmente administrar, manter meu ritmo, para continuar abrindo aos poucos e garantir a vitória. Esse ano, qual que é o seu grande alvo? Tem uma prova específica que você quer fazer e quer se preparar especificamente para ela? Não, não, acho que esse ano é um ano que não tem grandes classificações ainda para provas grandes como PAN, Olimpíada, então o foco é estar treinando o melhor possível, estar evoluindo, principalmente na corrida, que é o mais importante para as provas da ITU, fazendo provas no circuito mundial, mas sem um grande foco numa competição específica, e sim estar realmente melhorando o meu nível técnico. Bacana, obrigada Colu, parabéns pela prova, valeu galera!